Contrastes da Sabedoria O décimo capítulo de Provérbios inicia um novo bloco do livro, onde a sabedoria é apresentada através de paralelos, diferenciando o que é certo e o que é errado. E em quase todas as frases tem um mas no meio, mostrando o contraste entre a sabedoria e a ignorância. O capítulo 10 de Provérbios se organiza em cinco partes, fazendo essas diferenças entre riqueza e pobreza, do versículo 1 até o versículo 5, entre a bênção e a maldição, do versículo 6 até o versículo 11, diferenciando o amor do ódio, do versículo 12 até o versículo 18, também o contraste entre falar e ficar calado, do versículo 19 até o versículo 25, e também a diferença entre a justiça e a injustiça, do versículo 26 até o versículo 32. E a pergunta que o texto nos ensina a fazer é, qual a diferença da sabedoria em nossas vidas? O que ela nos revela? O contraste entre o bem e o mal, o certo e o errado. Vamos aprender em Provérbios capítulo 10. Primeiramente, o contraste entre riqueza e pobreza, em Provérbios 10, versículos 1 até o 5. Provérbios de Salomão O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem a junta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. A autoria do rei Salomão para o texto de Provérbios é novamente citada no início do capítulo 10. E a primeira coisa que ele nos ensina é a diferença entre riqueza e pobreza. O propósito de Salomão, um homem muito rico, era revelar o verdadeiro significado de prosperidade. Nem sempre quem acha que tem muitos tesouros, na verdade, é próspero. E ele também exalta o fator trabalho, a importância da dedicação e do esforço de cada um para conquistar tudo o que deseja. Existe uma grande diferença entre ser rico e ser pobre. Mas não é somente a aparência. Porque a pessoa pode ter muitas coisas, ainda sentir falta de algo, ter necessidade. E a pessoa, às vezes, não tem tanto. E não sente falta de nada. E está satisfeito. Sente que é suficiente. E isso é a maior riqueza. A prosperidade que Deus tem para cada um de nós. É o sustento dele. A contentação. Atendendo a tudo aquilo que nós precisamos. E quando nós realizamos os nossos sonhos na presença do Senhor. O segundo contraste apresentado é entre a bênção e a maldição. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 6 até 11. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. A bênção e a maldição é diferenciada nesse texto. Uma pessoa abençoada faz coisas que são bênção para a sua vida e também para o seu próximo. Tanto as suas ações, seus sentimentos, suas palavras, são abençoados como tudo o que a pessoa tem. Já a pessoa que não busca a bênção de Deus, ela tem as consequências dos seus erros, também de seus sentimentos, de suas ações e de suas palavras. Tudo o que ele planta, ele colhe. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas, bênçãos para a sua vida. E quem planta maldições, infelizmente, terá que colher maldições para a sua vida. Precisamos tomar muito cuidado para não aceitar maldições em nossas vidas, não reproduzir o mal, nem ações, nem palavras ou sentimentos, mas buscar a bênção de Deus. E quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. O terceiro contraste do texto é entre o amor e o ódio, em Provérbios 10, versículo 12 até o versículo 18. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos sábios se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Nesse trecho a sabedoria chega ao centro das nossas emoções, ensinando a diferenciar o amor do ódio. São dois sentimentos extremamente opostos. É um grande contraste, mas que precisamos entender. Muitas vezes devolvemos o mal com o mal, e quando fazemos isso nos tornamos maus também. Quando recebemos um sentimento ruim em nosso coração, é como se fosse uma semente que nasce, enraiza, cresce, e uma hora ela dará o fruto. E esse fruto não será bom para nossas vidas. Precisamos diferenciar sempre o amor do ódio, mas sempre buscar o amor. Porém, nós devemos fazer uma séria pergunta. Será que o cristão também, em algum momento, não sente o ódio? Eu creio que sim. Só que ele deve ser passageiro. Quando você recebe o ódio no seu coração, alguém te odeia, alguém te provoca. Isso é como se fosse uma isca que o inimigo quer te pegar. E então você deve pedir perdão ao Senhor. Lava o meu coração, ó Deus, e me dê o teu amor. O amor de Deus é capaz de perdoar, como diz o versículo 12. Até mesmo de apagar transgressões, o que fizeram contra você. Assim, o amor nos ensina a superar todas as coisas. E Deus é amor. Essa é a maior diferença. O quarto contraste que o texto nos ensina é entre o falar e o calar, do versículo 19 até o 25. Quem fala demais acaba caindo em transgressão. Mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta nenhum desgosto a ela. Praticar a maldade é como divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém. E o que os justos desejam, Deus lhe concede. O ímpio desaparece assim, como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Uma das coisas mais difíceis de ser controlada é a língua. Muitas vezes as nossas palavras não condizem com aquilo que aprendemos e nem mesmo com as ações que devemos ter. Muitas consequências que vêm sobre as nossas vidas provém das próprias palavras que falamos. Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então se a pessoa fala maldições, fala coisas ruins, é porque aquilo já está dentro dela e é por isso que sai da sua boca. O texto nos ensina que a sabedoria nos ajuda a ficar em silêncio, ouvir mais e falar menos. É por isso que Deus fez dois ouvidos e apenas uma boca. O texto termina com um quinto contraste entre a justiça e a injustiça, do versículo 26 até o versículo 32. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só saem perversidades. O texto deixa bem claro a diferença entre justiça e injustiça. Tanto em ações, sentimentos, palavras, em tudo em nossas vidas. E o conceito de homem justo é enfatizado, também comparando com a pessoa que é ímpia, não teme a Deus, não tem piedade, não respeita o seu próximo, não pratica e nem busca a justiça. Quando falamos de justo, não significa que uma pessoa que jamais erra, e sim uma pessoa que, quando erra, procura corrigir os seus erros e se arrepende. Algumas lições que aprendemos em Provérbios capítulo 10, que existe uma diferença entre a riqueza e a pobreza, o verdadeiro conceito de prosperidade. Também a diferença entre a bênção e a maldição, nos ensinando a sempre abençoar, o contraste entre o amor e o ódio, o cuidado com os nossos próprios sentimentos, também entre falar e calar, no silêncio está a sabedoria, e entre a justiça e a injustiça, procurando sempre corrigir os nossos erros. O trecho-chave do capítulo 10 é o versículo 22, que nos diz, a bênção do Senhor enriquece, e ela não acrescenta nenhum desgosto a ela. A diferença da sabedoria é essa, que nos ensina a discernir o certo e o errado, o bem e o mal. Já o mundo, muitas vezes, fica confuso. A pessoa faz coisas erradas, está recebendo o mal, praticando coisas que não agradam a Deus, e não consegue perceber. E é por isso que corre as consequências dos seus próprios erros. Mas a bênção de Deus não é assim. Ela sempre traz coisas boas, é pura, é íntegra. Deus apenas quer nos abençoar, e é por isso que precisamos buscar cada dia mais a sabedoria. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos a Ti de todo o nosso coração. Mostre para cada um dos Teus filhos e filhas essa diferença, esse contraste que a sabedoria nos traz, como uma luz que ilumina os nossos olhos, e retira todas as trevas, retira todo o mal, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, com clareza, para receber do Senhor, somente o que vem de Ti, e recusar todo o mal em nossas vidas, Senhor. Nós Te clamamos, coloque em nosso coração, este dom da sabedoria. Entender, Pai amado, a verdadeira prosperidade que vem do Senhor. Cuidar também, Pai amado, dos nossos sentimentos, de nossas ações, de nossas palavras, a cada momento, Senhor, é o que nós precisamos. E de Ti nós clamamos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor assim, nos ajude a saber o contraste da sabedoria em nossas vidas. Amém. Amém.